Saudações cinéfilas, como vocês estão? Eu sou o Alex Gonçalves, editor do Cine Resenhas, e hoje farei um breve vídeo comentário a respeito de Bom Dia, Verônica, que é uma minissérie, ou talvez será uma série original Netflix, que chegou à plataforma dia 1º de outubro, e que é baseado neste romance homônimo aqui, publicado em 2016 pela Dark Side. Acredito que muitos devem saber que a primeira edição desse romance, que é essa daqui que eu tenho em mãos, foi publicada sob a autoria de Andra Kilmore, que é um pseudônimo de uma escritora que preferiu manter o próprio anonimato. No entanto, ano passado foi divulgado para a imprensa e para o público em geral que Andra Kilmore na verdade são Ilana Kazoy, a famosa criminóloga especialista em assassinos em série, e o Rafael Montes, que é este conhecido escritor de horror nacional. A Ilana Kazoy e o Rafael Montes, que são bem amigos, também desenvolveram um roteiro para os dois filmes sobre a Susana e Von Richthofen, que era para ter sido lançada inclusive antes de Bom Dia, Verônica. Dividida em oito partes, a história é centrada na Verônica Torres, que é interpretada pela Taina Miller, uma escrivã que testemunha um episódio bem traumático, que é o suicídio de uma vítima de um golpe virtual, de um sujeito que procura mulheres solteiras. A Verônica, que já tem um histórico um tanto conturbado envolvendo os próprios pais, fica muito indignada com a justiça, ou na verdade a falta dela em relação a esse caso dessa mulher suicida. Principalmente porque no curso das investigações que ela faz por conta, ela descobre que há outras vítimas desse mesmo sujeito. Nesse processo, ela acaba dando um rápido depoimento para jornalistas que transmitem a reportagem desse suicídio para a televisão, e ela diz que se tiver outra mulher que passou por um caso parecido, que por favor entre em contato com ela. A genética, interpretada pela Camila Morgado, ela não foi vítima desse sujeito. Em contrapartida, ela vive um casamento extremamente abusivo com o Brandão, interpretado pelo Eduardo Moscoves, que é um figurão aí da polícia paulistana. A Janete é obrigada pelo Brandão a participar de um ritual cada vez mais frequente, envolvendo ali rápidos sequestros de mulheres que estão vindo do interior, em busca de uma oportunidade de trabalho em São Paulo, para que assim consigam mandar dinheiro para suas mães e filhos. Mesmo que se atenha a estruturas do romance, Bom Dia, Verônica se revela uma adaptação que estabelece mudanças muito radicais no processo de adaptação. O José Henrique Fonseca, a Isabel Jaguaribe e o Rog de Souza são os três nomes aí que compartilham os créditos na direção desses oito episódios. A adaptação teve interferências ali, tanto no roteiro quanto na produção, da Ilana Cazói e do Rafael Montes, mas a intenção dessa encarnação audiovisual foi enfatizar ainda mais esse aspecto em relação à opressão das mulheres. Acredito que, por respeito às personagens femininas, essa adaptação se mostra muito menos violenta do que no romance, que inclusive incluía ali necrofilia. Mas, como recompensa, temos uma história que tem um drama dos seus personagens melhor desenvolvido. Além do processo investigativo ser desenvolvido com maior coerência, nós temos personagens com motivações muito mais críveis aqui. Nós conseguimos comprar muito mais a Verônica da versão audiovisual do que da literatura em relação às suas iniciativas em investigar esses casos, que é o do golpista, né, de mulheres solteiras, quanto também do Brandão, que descobrimos ser um assassino em série a partir do momento em que a Janete estabelece uma participação menos passiva nesses rituais. Assim como a Janete deixa de ser essa caricatura quase grosseira do romance para se transformar aqui em uma vítima realmente complexa, muito graças à grande interpretação da Camila Morgado, que eu não canso de afirmar ser, talvez, a melhor atriz brasileira que temos em atividade. Dentro das mudanças radicais que são estabelecidas diante do romance, me parece que existe aí uma intenção dos realizadores em dar uma continuidade para essa história. E me parece que essa intenção me soa bem promissora, especialmente por conta dessa primeira temporada, que tem um saldo final extremamente positivo. Bom, concluo por aqui este comentário, e talvez eu faça aí uma segunda parte em relação ao Bom Dia Verônica, me atendo mais ao processo de adaptação do romance para essa série da Netflix. Se você gostou do comentário ou também de Bom Dia Verônica, conte pra mim as suas impressões. e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações das futuras atualizações. Fico por aqui, bom fim de semana e até a próxima!